Acorda Caruaru Acorda Caruaru Vem correndo, vem princesa, vem cantar Acorda Caruaru Vem lourinha, vem morena, vem dançar Que esse bloco é um nível e popular Tem o cheirinho da terra, vitalina de aiá Diz o refrão, é com ele que eu vou É com ele que eu solto a voz da multidão Vem furião do gás do sertão Vamos às ruas, vamos pular Com alegria, tudo é real Caiado frio, é carnaval Acorda Caruaru Vem correndo, vem princesa, vem cantar Acorda Caruaru Vem lourinha, vem morena, vem dançar Acorda Caruaru Vem correndo, vem princesa, vem cantar Acorda Caruaru Vem lourinha, vem morena, vem dançar Que esse bloco é um nível e popular Tem o cheirinho da terra, vitalina de aiá Diz o refrão, é com ele que eu vou É com ele que eu solto a voz da multidão Vem furião do gás do sertão Vamos às ruas, vamos pular Com alegria, tudo é real Caiado frio, é carnaval